Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então meus amores, iniciando mais um vídeo depois de acho que uns 15 dias que eu não gravo vídeo aqui pra vocês ou mais, porque eu tinha alguns vídeos gravados e enfim, foram muitas coisas que aconteceram em pouco tempo, eu até deixei um relatozinho aqui na comunidade, mas nem todo mundo que segue aqui no YouTube, segue lá no Instagram, quem tá seguindo lá no Instagram, já deve saber mais ou menos assim por cima, né, um pouco de tudo que aconteceu, quem não segue, vim hoje fazer esse vídeo pra dar essa explicação pra vocês, eu não passei tantos dias sem postar, porque eu tinha muitos vídeos gravados, mas já faz uns 15 dias que eu não apareço pra gravar, sério. E desde já que o começo, já quero pedir desculpa se você estiver achando alguma coisa estranha na minha voz, na minha fala, ainda tô em processo de adaptação e vocês vão entender tudo durante esse vídeo, né, vou tentar explicar pra vocês, ainda não tô 100%, ainda tô me recuperando, então vocês relevem, minha voz vai ficar estranha, meu jeito de falar também talvez esteja um pouco estranho, mas é isso, né gente, foram muitas coisas e juro pra vocês, assim ó, foi rapidão, não esperava, não sei o que aconteceu, nem o doutor tá entendendo, ele falou que em 12 anos ele nunca pegou um caso como o meu, nunca tinha acontecido isso antes e já fui uns 13 dias desde a cirurgia e eu ainda tô me recuperando, ainda não tô 100%, mas agora eu já tô bem melhor pra vir falar aqui com vocês e ignora minha cara também inchada, tava tomando muita medicação, corticóide, anti-inflamatório, antibiótico, muita coisa e aí eu acho que deu essa inchadinha mais nem as bochechas, porque eu já tô bochechuda, né, e como o procedimento foi na minha boca, então ficou um pouquinho enfadinho mesmo, vocês relevem, eu creio que depois vai se normalizando mais, mas é isso, né gente, bora lá pro vídeo que eu tenho bastante coisa pra falar pra vocês e eu sei que agora vocês vão entender um pouquinho de tudo, eu vou contar desde o comecinho como foi que tudo começou, quais foram os procedimentos que eu fiz e é isso, bora lá pro vídeo. Não passei nada no meu rosto, só passei um gloss, hein, porque minha boca tá tá ficando muito, muito seca, tô sentindo bastante dor, tá cortando demais desde o dia da cirurgia, né, mas enfim, precisei fazer duas cirurgias simples e tive complicações no pós-operatório, complicações essas que o doutor não sabe explicar, já fiz tomografia, é, enfim, ninguém já sabe explicar o que tá acontecendo, nem eu tô entendendo, mas o que que aconteceu, né, eu tinha um bolinho de saliva embaixo da minha língua, e aí eu acho que eu vou, não sei se vou deixar a foto, mas vou, vou pensar, se eu deixar a foto eu deixei lá no Instagram, mas eu vou tentar deixar aqui no vídeo também, se eu conseguir vai estar passando aqui pra vocês, se não passar é porque eu não consegui colocar a foto aí, mas enfim, eu tinha um bolinho de saliva e, tipo, desde, eu acho, criança, desde adolescente, ela era bem pequenininha, nunca me incomodou, nunca senti dor, nada, 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 sério, nem sangramento, nem nada, gente, sério, é, eu nem, nem lembrava dela até olhar minha boca no espelho, eu escovar o diente e te ver, e aí, quando foi, essas semanas pra trás, né, eu tava dando uma olhadinha, e aí eu vi que ela tava maior, não tinha percebido, mas ela tinha crescido, não tava a ponto de incomodar, não tava, não dava pra sentir ela, nada, mas ela tinha crescido de tamanho, né, tipo, tinha aumentado, e aí eu me preocupei, porque até então, ela sempre era muito pequenininha, do, do tamanho pequeno, né, e agora eu tinha dado uma, uma esticadinha boa pro tamanho que era desde o começo, aí eu pensei, vou no dentista, né, no cirurgião dentista, pra poder, eu ver o porquê ela tá crescendo, se é um bolinho de saliva mesmo, que eu dizia que era um bolinho de saliva, porque pelo que eu pesquisava, né, mas eu também não tinha certeza, então decidi ir no dentista, pra poder investigar, né, ver tudo isso, enfim, nesse meio tempo, eu tava com um abscesso, acho que é o abscesso que fala, nesse dente aqui, porém, esse dente era um canal, e eu nem lembrava, é, quando eu comecei a fazer meu tratamento dentário, quem me acompanha aqui há mais tempo lembra, né, eu, é, coloquei facetas, enfim, eu precisei fazer um canal, e aí esse canal, ele tava doendo, que não era pra doer, né, tava doendo, tava com um abscesso, e aí também aproveitei que tava lá, já fiz tudo, tirou a rauchis, e o doutor viu que esse canal, ele tava quebrado, quebrou por dentro o osso, não sei o que aconteceu, mas quebrou, por isso que eu tava sentindo muita dor, então não tinha mais como, é, o que fazer, né, não tinha mais o que fazer, precisou fazer a extração, essa foi a primeira cirurgia, né, a extração dentária, e aí, normal, deu muito trabalho, muito trabalho, porque como tava quebrado o dente, gente, eu acho que eu passei uma hora quase, com a boca aberta, eu já não tava mais aguentando isso aqui, de dor, tava doendo demais, 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 e aí o doutor tava lá tentando tirar, depois chegou outro doutor, e olha, eu pensei, quando começou a chegar doutor, aí ficou outro olhando, eu fiquei, meu Deus, tipo, realmente tá difícil, preciso aplicar anestesia algumas outras vezes, porque passou muito tempo tentando tirar o dente, tem um pedaço quebrado dentro, não queria sair de jeito nenhum, enfim, foi uma loucura, e aí eu já comecei a ficar agoniada, né, porque eu fico muito agoniada, assim, quando eu não sei o que tá acontecendo, e aí eu vi o doutor, tipo, suando, meu Deus, o dente não quer sair, tipo, não tá conseguindo tirar, era só apoio, mas não tava saindo de jeito nenhum, eu tava começando a ficar muito agoniada, não sabia que eu tinha língua pegada, não falava estranho, tipo, não dificultava na hora que eu ia falar as palavras, ou, não tinha dificuldade, não percebia que eu tinha dificuldade em falar, por ter a língua pegada, mas eu tinha língua pegada, e por isso que eu tinha esse cício de saliva, porque o meu freio era muito, era grande, né, eu acho que é isso que fala, e aí tinha esse, tipo, a glândula, a saliva entupiu, e ficou essa bolinha de saliva, e ela tava maior, e aí, fiquei sabendo quando eu cheguei lá, né, do cício de saliva, eu já tava mais ou menos sabendo, porque eu já tinha pesquisado, e eu já tinha muitos anos, como eu falei, mas do freio, eu não sabia que eu tinha a língua pegada, da língua pegada de uma só vida, e aí ele aproveitou e já tirou tudo, eu pensei que fosse retirar só a bolinha de saliva, e eu não me preparei pra fazer cirurgia naquele dia, nada, só fui pra fazer avaliação, e aí, quando chegou lá, eu fiz todo o procedimento, e ele removeu também o freio, né, e, gente do céu, na hora do dente demorou bastante, como eu falei pra vocês, pra arrancar, depois que arrancou o dente, o freio foi rapidinho, ele só cortou, pronto, nem fez ponto, nada, foi menos de 10 minutos, foi muito ligeiro, porque só, já tava anestesiado, já tinha anestesiado, teve que anestesiar de novo, porque demorou muito no dente, e aí, ele só passou o bisturizinho, acho que é o bisturizinho que fala, né, e cortou, pronto, tirou a bolinha, tirou o freio e tudo, perfeito, saiu, ainda tava anestesiado, não dava pra sentir direito, mas assim que eu saí do consultório, que eu pisei fora, gente, eu comecei a passar mal demais, começou uma ardência embaixo da minha língua, que vocês estão entendendo, mas ardia demais, era uma dor ardida, que me deu vontade de vomitar, me deu um enjoo, só pra vocês terem noção, fiquei enjoada, meu ouvido tampou, minha vista ficou escura, não consegui enxergar direito, pensei que fosse desmaiar, tava passando muito, muito mal, aí a gente entrou de volta no consultório, no outro tem ficado com a minha mãe, né, nesse período eu tava lá em Maceió, porque o médico que o dentista é lá, e aí, no outro tem ficado com a minha mãe, tava só com a Liz, e o Nicláudio e eu, e aí a gente entrou de novo no consultório, começou a passar mal, sentei no chão, não aguentei levantar mais, o doutor que teve que me levantar, passei mal mesmo, tipo, não sei se a sensação, porque como ele não ponteou, a minha língua, parece que tem um buraco embaixo da minha língua, e aquele vácuo, minha língua apoiava direitinho dentro, gente, dentro do buraco, sabe, muito agoniante e muito ardência, tipo, tava ardendo demais, tava ardendo, assim, fora do comum, assim, nunca senti uma ardência tão grande na minha boca, e aí, não sei se pelo fato de eu ser autista, até o médico falou sobre isso, né, a questão sensorial e tudo mais, talvez pra mim seja mais intenso, mas eu passei mal mesmo, e aí eu voltei pra sala do médico, ele aplicou mais anestesia, deu mais, ele falou que não queria pontear pra poder, né, não cicatrizar colado de novo, mas como eu tava passando mal, tava com muita agonia dessa sensação, ele ia dar um pontinho, foi o que ele fez, deu só um pontinho, ainda assim, tinha um pouco na hora que puxou o ponto, muito mais costurou, enfim, aí deu uma melhorada, levantei, eu acho que eu tive uma queda de pressão, pela sensação, não sei, depois que eu tava me sentindo melhor, a gente foi pra casa, já saí com a receita pra tomar nimesulida, né, que é um anti-inflamatório, e antibiótico, comecei com a oxilina, e aí fui pra casa, os primeiros dias, repouso, fiquei na casa da minha mãe, oito dias, eu acho, ou nove dias na casa da minha mãe, só pra essa recuperação, e aí uma cirurgia que era pra ser simples, foi muito mais complicada do que a gente pensou, né, cheguei em casa, os primeiros dias, só com o dia passado no liquidificador, e aí minha mãe fez sopa de carne com legumes, essas coisas assim, passou, bateu tudo no liquidificador pra poder comer, não senti muita dor, tipo, até então tava normal, né, e aí o normal da recuperação, segundo dia, esse lado aqui amanheceu mais inchado, tava meio grosso, assim, eu pensei, foi por conta da extração, né, demorou demais, foi um processo mais demorado mesmo, enfim, então deve ser por isso, no segundo dia ainda consegui me alimentar, normal, né, comi bem, a sopa passada no liquidificador, mas comi bem, e aí tudo começou a desandar, no terceiro dia de cirurgia, no terceiro dia, gente, eu acordei com muita, aliás, no segundo dia eu acho que eu já acordei com essa dor, mas no terceiro dia foi pior, toda vez que eu acordava, que eu levantava da cama, eu sentia uma ardência muito grande na minha língua, nas laterais, não era nem aonde tinha feito cirurgia, era nas laterais, assim, da minha língua, uma ardência muito grande, e crescia aqui embaixo, dois caroços, assim, ficava tipo uma papadona aqui grande, com duas bolas, e, gente do céu, começou a torturar a minha vida, eles não têm ideia, foram dias de sofrimento, e aí, quando, é, dava um pouquinho, é de chorar, assim, de dor, de chorar, gente, de não aguentar de tanta dor, sério, e aí, toda vez que eu ia comer alguma coisa, minha língua doía, minha língua, a língua ardia, na verdade, era uma ardência doída, do olho lacrime já, sem o querer, e aí, era mais desse lado, de princípio, que ficava mais inchado, aqui, aqui também inchava, pronto, começou a fase de eu não conseguir comer mais nada, só conseguia beber água e só, não adiantava passar no liquidificador, não podia ser inteiro, passar, não adiantava, gente, frio, gelado, quente, não podia, quente, não podíamos gelar também, então, independente de como fosse, doía muito, e eu segui certinho, só de a comida bater na boca, já crescia aqui embaixo, a minha língua doía muito, 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 no quarto dia, isso começou no terceiro dia, no quarto dia, já não tava mais aguentando, já não tava mais comendo, no quarto dia foi o dia que eu menos comi, e eu acho que eu passei o dia todo sem conseguir comer nada, e aí, a noite eu já não tava mais aguentando, porque eu tava com muita fome, eu não tava com fastidio, eu tava sentindo fome, mas não conseguia comer, e eu sempre falando com o dentista, né, explicando ele o que que tava acontecendo, ele disse que não sabe o que que tava acontecendo, porque até eu voltei lá pra ele ver, a cicatrização tava indo bem, nada de inflamação, zero, e aí, quando foi de tardezinha do quarto dia, se eu não me engano, a gente foi na emergência, foi na emergência particular, porque pelo SUS é tudo mais complicado, né, e aí eu falei, vou na emergência pra ver, porque eu não tô entendendo o que que tá acontecendo, não tô conseguindo comer, tá doendo demais, eu tava muito preocupada com aquelas bolas aqui embaixo, e aí fiz uma tomografia, precisei fazer uma tomografia, na tomografia não constou nada assim de anormal, disse que era linfonodos, eu acho que é assim que fala, que pelo que eu pesquisei parece que é íngua, em decorrência de um processo infeccioso que poderia ser da cirurgia, né, que no caso tava referente à cirurgia, eu fiz a tomografia das partes moles aqui da cervical, né, e aí, mandei o laudo pro dentista, ele pediu pra mim continuar, aliás, ele tinha pedido pra mim interromper a moxilina, porque não tava dando certo, e aí eu tava já, já pediu pra mim começar a tomar azitromicina, que é mais forte, ele disse que é apropriado pra essa região, enfim, né, aí me passou azitromicina, tomei por 5 dias azitromicina, e aí mesmo tomando os antibióticos, mesmo tomando os remédios certinho, nada melhorava, gente, tipo, nada melhorava, toda vez que eu ia comer era uma dor assim insuportável, você não tem ideia, não conseguia comer, tanto que eu perdi quase 3 quilos ou mais de 3 quilos durante 9, 10 dias mais ou menos da cirurgia, porque eu não tava conseguindo me alimentar direito, e por isso que eu tô dizendo que essa cara aqui é inchada, é inchada mesmo, deve ser por conta das medicações, que eu até dei uma baixada no peso, e fui pra casa, né, depois da tomografia, fiquei lá um pouquinho, precisei tomar tramal na veia, e aí tomei tramal, eu tô cheia de marcas, eu acho que assim, ó, do soro que a moça errou, aí aqui foi ontem, ontem eu fui na UPA, aqui também precisei tomar soro aqui, ó, tem um pontinho aqui, deixa eu ver aqui, ó, de soro que eu precisei tomar, aliás, aqui foi o tramal, e aí fui pra casa, depois que eu tomei o tramal, deu uma aliviada, tá cheia em casa, eu consegui comer, mas comi com dor, mas ainda consegui. No dia seguinte, doendo de novo, doía demais, gente, demais, demais, eu doutor não sei o que tá acontecendo, e ele não tô entendendo, porque só, eu fui num dentista que me operou, falou que a cicatrização tava boa, na emergência, no particular, mostrou a minha cirurgia, ele viu, ele falou que a minha cirurgia tava cicatrizando bonitinho, tudo bonitinho, não tava com inflamação, não tava com infecção, tava tudo cicatrizando bem, tanto que, se eu olhar agora embaixo da minha língua, quase não dá pra ver mais, tá bem cicatrizadinho, bem bonitinho, mas eu ainda não tô 100% dessa questão da ardência. Durante esse período também, é bom lembrar que eu acho que quando começou a crescer esses caroços, toda vez que crescia a minha linguardia, eu parava de produzir saliva, então eu não tava produzindo saliva, o meu medo era de ter obstruído alguma coisa na minha glândula salivar, né, e aí eu fui na emergência e falei, porque esse caroço não ficava sempre, ele crescia quando eu comia ou quando eu dava essa estimulação na minha boca, nessa estimulação na minha boca, e depois diminuía de novo. E aí eu falei com ele lá na emergência, se tinha como tá obstruído e o caroço ficava crescendo e diminuindo, ele falou que sim, então se fosse a glândula salivar que tivesse entupida, alguma coisa do tipo, ia ter que remover de novo, fazer outra cirurgia, mas graças a Deus só deu uma infecção, não entendi direito, mas deu uma infecção, e só deu um lifonudo do lado direito, no caso desse lado, que era o lado que tava incomodando mais no dia, nesse dia eu não senti muita dor do lado de cá, e aí quando foi no outro dia, depois da emergência, né, se vocês estão entendendo que isso ouvia complicado pra explicar as coisas, mas enfim, no outro dia, esse lado voltou a crescer de novo o lifonudo, que é o lado esquerdo, né, voltou a crescer de novo e eu comecei a sentir muita dor de novo. Nesse meio tempo, o azitromicino, toda vez que eu tomava o azitromicino, eu sentia muita coceira no meu ouvido, do lado de cá, e nessa parte da garganta, sentia muita, muita coceira, eu pensei, caramba, eu acho que eu devo estar tendo alguma reação alérgica, medicação, não sei, mas mesmo, falei com o dentista, continuei tomando, continuei tomando azitromicino, ele falou que se tivesse suportado, podia continuar tomando, então continuei tomando azitromicino, era só cinco dias, e aí quando foi no último dia, eu passei, uns oito dias da cirurgia na casa da minha mãe, e aí, eu acho que era no penúltimo dia, da azitromicino, eu vim pra casa, e, minha língua continuava igual, de comer e doer, tipo, eu não tava conseguindo comer mesmo, não tava conseguindo comer, era só líquido, tipo água, qualquer coisa, azedo, doce, salgado, tudo, fazia ter essa estimulação na minha língua, e crescer esses caroços, a minha produção de saliva já deu uma melhorada, eu não sinto que tá 100%, parece que não tá normal ainda, mas já deu uma melhorada, bem mais, né, pra o que tava, mas, vim pra casa, e aí, em casa, eu percebi que tinha outra bolinha de saliva, só que dessa vez, com sangue dentro, e aí eu tirei foto, mandei pro dentista, eu vou deixar aqui, e também do outro lado, sem ser do lado que eu removi a primeira, do outro lado, e aí eu mandei pra ele, ele falou que provavelmente, era um efeito mesmo, da azitromicina, então, como já era o último dia que eu tava, aí ia tomar, né, ele pediu pra mim continuar, pra poder finalizar o ciclo, mas, que, depois eu continuasse só com o corticóide, e o anti-alérgico, que eu já tava tomando nesse meu período, por conta dessa coceira, né, que eu falei, e também pra fazer o teste, porque ele não tava, como ele não tava entendendo o que aconteceu, por que ele já tá sentindo isso, poderia ter sido alguma reação alérgica, decorrente da cirurgia, aí ele me passou esse anti-alérgico, esse corticóide, pra eu poder tomar, e o corticóide, eu acho que ele tem feito o anti-inflamatório, não sei, não entendo direito, mas eu tava tomando essas medicações, eu nunca tomei tanta medicação na minha vida, pra vocês terem ideia, e aí, continuei, aí quando foi ontem, eu não tava mais aguentando, fui tentar comer, fiz almoço, compartilhei lá no Instagram, enfim, fui tentar comer, chorei de dor, gente, não dá, era impossível, eu falei, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa, ou na UPA, fazer algum exame, alguma coisa, ver se tá infeccionado mesmo, o que é que pode estar acontecendo, durante esse período, em nenhum momento, eu tive febre, em nenhum momento, aí eu falei lá na UPA, né, o doutor falou que, não adianta passar exame, porque eu não tava com sintoma de infecção, ele iria passar o soro, só por, por eu não tá me alimentando direito, e um diclofenaco, que também é anti-inflamatório, daí eu tomei o soro, né, que foi esse daqui que eu mostrei pra vocês, tomei o soro, cadê, aí, ainda tá meio inchado, meu rostinho, mas enfim, tomei o soro, tomei um diclofenaco, e vim pra casa, esse foi, essa foi a primeira noite, depois da cirurgia, que eu consegui comer, normal, sem sentir nenhuma dor, e aí, eu já comprei, o diclofenaco, nem tinha falado com o doutor ainda, nada, nem na UPA, me aceitaram, eu já comprei, porque eu pensei, primeiramente Deus, você não tem dúvida, primeiramente Deus, que tá me ajudando, né, nesse processo, e, eu acho que o diclofenaco, deu uma ajudada, muito boa, aí eu comprei, mas eu falei com o Detícia, né, antes de começar a tomar, que ele falou que eu podia, continuar tomando, esse anti-inflamatório, já que foi o único, que realmente, deu resultado, ele disse, que quando voltar lá, para Maceió, eu vou fazer, laser terapia, não sei se é assim que fala, que ajuda no processo, de cicatrização, e também, vai pedir alguns exames, para tentar entender, o que aconteceu, porque ele falou que, em 12 anos, que ele trabalha com isso, ele nunca pegou um caso, como o meu, e ele não tá, conseguindo entender, o que aconteceu, porque desencandou tudo isso, então, ele disse que vai fazer, vai pedir alguns exames, para me fazer, né, e ver quais, quais as medicações, que eu tenho alergia, ou não, eu sei que eu tenho alergia, a três, a duas, né, três agora, com azitromicina, eu tô colocando, mas ele falou que, como, se a azitromicina, não tava dando esses efeitos, eu creio que não tenha sido, azitromicina, porque eu já comecei, com ardência, e a falta de saliva, antes, de tomar azitromicina, justamente por isso, que eu comecei a tomar, azitromicina, mas, enfim, voltei para casa, e desde que eu cheguei, eu não consegui fazer nada, para não dizer, que eu não fiz nada, eu lavei, ontem a calçada, porque eu passei o dia melhorzinho, mas também não quero extrapolar, não tô de repouso mais, minha língua não tá, tipo, o corte aparente, já cicatrizou, tá tudo bonitinho, a extração também, tudo bonitinho, não tem nada mais, assim, pra fazer repouso, mas eu tô com tanto medo, tô tão traumatizada, parece que em qualquer momento, a dor vai voltar de novo, principalmente na hora de comer, né, que é a hora de eu acordar, o dia, passava o dia bem, sem comer nada, passava o dia bem, sem sentir dor, nada, mas se eu fosse tentar comer, minha gente, era uma dor insuportável, não é bem uma dor, era ardência, era uma ardência que dava, assim, na lateral e descia, parece que juntava, assim, como se tivesse espremendo a minha língua, e aí crescia aqui embaixo, era isso que mais incomodava, assim, durante esse período, né, mas, enfim, ontem, graças a Deus, eu consegui comer, foi ontem, meu Deus, foi antes de ontem, que eu fui na UPA, e ontem, eu já consegui comer, normal, o dia todo, consegui comer bem, graças a Deus, de manhã, não tomei café, fiquei com medo, mas na hora do almoço, eu já consegui almoçar, ardeu um pouquinho, mas foi bem leve, passou, a noite também, consegui comer, não doeu, hoje de manhã, tomei um pouquinho só de vitamina com medo, porque como falei, tenho traumatizada, e aí, quando eu tava tomando a vitamina, ao lado de cá, inchou um pouquinho, e ardeu a língua, mas ainda não foi, oh meu Deus, não me perdi de comer, mas já deu aquele medinho, sabe, geralmente quando acontece isso, eu coloco água, e aí ajuda a dar uma aliviada, mas eu ainda não almocei, acho que já deve ser mais de uma e meia, não almocei ainda, eu tô com medo de comer, pra ser bem sincera, mas já tomei a medicação hoje, eu vou tomar ela por cinco dias, eu acho que foi isso que o doutor passou, por cinco dias, e esperar, né, agora é dar tempo ao tempo, e esperar o que vai acontecer, ainda tô sentindo a minha língua meio apegada, então, como eu falei, eu não sentia, não sabia que tinha língua apegada, e agora eu sinto que a minha língua deu uma diminuída, eu não consigo mais colocar ela pra fora, igual antes, direito, mas tudo isso eu acho que faz parte do processo, de cicatrização, que apesar de por fora estar cicatrizado, por dentro eu talvez não esteja 100% ainda, ele falou que talvez eu precise fazer fono, pra poder dar uma ajudada, alguns exercícios também, alguns exercícios, também com a língua, né, pra poder ajudar, então, por isso que eu falei, que se durante esse vídeo, vocês percebessem alguma fala estranha minha, ele já levasse, porque ainda tô nesse processo de adaptação, tô me adaptando de novo, é como se eu estivesse agora com a língua presa, eu sinto ela pequena, quando eu vou me movimentar ela, parece que ela tá meio grudada embaixo, não sei explicar, ainda sinto doer um pouco, mas é isso, graças a Deus, pra o que eu tava, eu tô bem melhor, bem, bem, bem melhor mesmo assim, e só de eu tá conseguindo comer pelo menos um pouco, sem sentir dor, já é maravilhoso, outra coisa também, que durante esse período me aconteceu, eu creio que por conta das medicações, a minha pressão tava ficando muito baixinha, tipo, 8 por 5, 9 por 5, eu já tenho pressão baixa, mas eu tava tendo muita queda de pressão, tipo, então tava vendo baixinha, baixinha, 8 por 5, 9 por 5, muita indisposição, meio tonta, meio mó, eu tinha não pra fazer as coisas por conta da pressão, e durante esse período também tava tendo taquicardia, até fui na farmácia, quem me acompanha no Instagram, viu um pouquinho, porque eu compartilhei por lá, né, mas enfim, enfim, gente, é isso, vou tentar voltando aí de pouquinho, né, já consigo fazer algumas coisas, inclusive eu tenho que arrumar minha casa, porque já faz uns 15 dias que eu não arrumo a bichinha, então, pra vocês terem noção, minha casa tá de perna pro ar, tá bem, bastante coisa pra fazer mesmo, tem muita coisa fora do lugar, mas eu acho que a saúde ali tá em primeiro lugar, né, então, primeiro, saúde, e agora eu vou começar a voltar de pouquinho, fazer as coisas, ontem eu já lavei a garagem, que tava podre, é de pisar, porque como a gente passou o outro dia, nove dias fora, eu acho, quando a gente voltou, tá tendo muita obra, então eu tinha um tapete de poeta, dava pra ver certinho onde o rapaz passou, pra mim deixar o papel da água, e voltou, dava pra ver certinho a marca do seu lado, por onde ele veio e foi, tava pegada na frente da garagem, e aí é de pisar, as pessoas não tavam nem conseguindo lá pra fora, porque pisou lá fora, fica na marca do pé, e saia sujando a casa toda, então, depois que eu voltei, ainda passou uns dois dias, assim, eu acho, e... sujou a casa, o sofá tá podre, muita roupa pra lavar, muita roupa pra dobrar, guarda-roupa pra arrumar, pra não arrumar ainda, tô gravando aqui no quarto do escritório, que é o quarto da penteadeira, do guarda-roupa, do computador, né, mas tá uma zona aqui também, a casa tá uma sujeira só, uma bagunça infinita, mas com um pouquinho, eu vou colocando tudo, no seu devido lugar, tem algumas coisinhas que eu quero compartilhar com vocês também, durante esse período, chegou algo que eu tava querendo muito, e... enfim, vocês vão ver aí nos próximos vídeos, pelo menos alguma coisinha boa aconteceu, pra dar uma alegrada na minha vida, durante esse período, mas é isso, gente, tá bom? É isso, eu vim aqui explicar pra vocês um pouquinho, o que que tava acontecendo, porque eu curti aquilo, e não apareci mais, liberei muito, liberei dois vídeos com muito atraso, quando eu gravei no dia das crianças, eu consegui liberar ontem, hoje já deve ser... mas eu não faço ideia que dia é hoje, atrasou demais os vídeos, demais, 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 mas infelizmente é isso, né, não tem muito o que fazer, agora eu vou voltar, vou tentar voltar com mais frequência, e é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi uma explicação, espero que vocês tenham entendido, porque eu sou meio abagunçada pra explicar as coisas, mas enfim, tá bom, amores, é isso, um super beijo, e até o próximo vídeo.